Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre alimentação, quantas vezes ao dia eu devo alimentar a minha cadela que está amamentando. A sua cadela que está amamentando, ela vai beber água, muito mais, coloque água à vontade várias vezes ao dia, sempre no depósito limpo. E a ração, ela vai estar produzindo leite, ela precisa comer bastante, eu recomendo que coloque ração à vontade para ela. Se ela vai estar comendo muito, ela vai estar tendo essa necessidade. E ração filhote, lembre-se que essa mudança tem que ser gradual, como eu expliquei no vídeo anterior, de forma gradual, para não desenvolver nenhum quadro de diarreia, indigestão. Então, troque a ração que estava dando, um super prêmio adulto, passe para uma ração super prêmio filhote, que tem muito mais nutrientes, então é o suficiente para a cadela que está amamentando, vai suprir bem. Então, terá o leite bem saudável, os filhotes também vão receber mais nutrientes. Então, é isso pessoal, é essa a dica para a sua cadela que está amamentando, para trocar para a ração filhote. Legenda Adriana Zanotto